Segundo previsão feita pelo Sindicato dos Postos de Combustíveis do Piauí, com base na tabela da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, o preço do combustível pode aumentar e chegar ao valor de R$ 2,80 em Teresina nas próximas semanas. De acordo com a última pesquisa realizada pela ANP, o aumento será de 3,7%. Para barrar esse aumento nos postos de gasolina, o governo diz que vai zerar a alíquota da CID, o imposto dos combustíveis e abrir mão de arrecadações para evitar o aumento nos preços da gasolina e do diesel, para que o consumidor não sinta tanto no seu orçamento.